É zica? Sou zica Zica Opa É aquele jogo Meu Deus do céu, Berg Que isso Caraca, Bergonaldo O Wesley O meu esconderijo é o melhor O meu é o melhor também Ué O Lucas normalmente sabe Porque ele é canalha Não Vai ser o primeiro lugar onde ele vai olhar A plena certeza Eu não joguei esse mapa Jogou na alva que você não jogou Eu já joguei mas Eu tenho que me esconderijo Vocês vão ver no vídeo Meu irmão me caguetou O Lucas ia ganhar Tava faltando pouco tempo O Lucas se você quiser uma vitória Eu to junto com o Minhoca Tá bom Lucas? Minhoca Galera acho quebrou um arpão Vocês sabem onde fica Quebrou um arpão Junto de muitas algas Galera, um arpão quebrou Um arpão quebrou Um arpão quebrou Um arpão quebrou Espera aí Eles estão perto Cara, eu sumi do mapa Eu fui parar em outra casa quando eu apertei um botão Hummm Eu tô te dando dica, amigo. Sniper Wettles, Smeros Splendos. Ô, Miguel! Puta, gana. Eu posso jogar em paz, Carol? Caraca, você tem como, menino. Posso? Bairro do ar, menino. Bairro do ar, menino. Bairro do ar, menino. Cara, é o Alec falando. Eu estou com a mão, menino. Será que alguém pode estar aqui? Eu acho que ninguém tem como ele. Oh, Deus. Tem alguém aqui? Graça, Paulo! Tem alguém perto de mim? Não. Hein? Não. Fala, Alec. Tem alguém aqui? Comigo, não. Não, aqui não tem. Peraí, será que dá pra... Peraí, ele foi numa casa e apertou um botão. Wettles, Leão, você tá? Que a gente me falou, você tá? Quem? Quem foi? Você, Wesley. Ah, tá. Eu... Dá a dica. Algas. Algas. Ah, não. Você vai me dar essa dica. Algas... Azuladas. Muitos peixes. Azuladas com peixes. Eu tô perto de você? É. Não. 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 Você tem certeza de que eu não tô perto de você? Tenho. Porque quando eu cheguei aqui você ficou com medo. Eu não fiquei com medo. Não. Certeza? Você não sabe o conceito de medo. Cachorro. Caraca, velho. Ainda falta cinco minutos. Como é possível? Ah, então vocês não estão aqui, né? Vamos embora daqui. Ah, mas peraí. Ô, Rafa, peraí. Eu acho que eu conheço esse preço com o dele e ele se santifica. Que casa? Pra falar a verdade eu não sei. Amarela. Eu só fui e eu cheguei aqui. The Spider Money. Spider Pig. Daqui a pouco vou ficar um hambúrguer. Spider Pig. Mano, eu tô preso. O Lucas falando lá de longe. Eu tô preso. Que que houve, Lucas? Tá sem o fone? Eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô preso. Ah, não. O barulho de alguém mastigando. Clássico. Ah, era eu. Que coisa. É uma cara. Será que tem um botão? É ela? É, Spider Pig. O que tá tranquileba? Aqui não tá tanto que aqui fede, sabe? Mas, tirando isso, tá muito bom. Ela tá no esgoto, velho. Cala a boca aí, Doni Vai falar pro cara Vai falar pro cara onde eu tô Agora, que esgoto? Ah, é só você entrar na privada e ir É uma casa que tem um botão E você apertou e foi teleportado É, um botão dentro de uma privada Não quer ir numa privada, não? Aonde tem uma privada? Num banheiro Ué, mas não era numa casa? E dentro da casa tem o que? E que casa que não tem banheiro? Opa, parece que tem alguém aqui Parece, será? Não tem Eu acho que é Tomei no peito Eu tava bem atrás do Wesley Rotei pro meio Rotei uma piqueira É só você não olhar pra cima que tá tudo bem Meu Deus O Lucas não chegou perto de mim Uma, uma misericórdia Não é nada Como é que você subiu aí, véi? Que? Eu não subi em lugar nenhum Só você fala Você falou pra mim Não olha pra cima Não olha pra cima Eu olhei pra cima Você pode se queimar com a lâmpada Pode queimar seus olhos Tá, eu já entendi que você tá aí em cima Não tô em cima Pode parar de fingir Eu juro Eu não vou cair nessa Mas como é que subiu? Esqueci, véi Vamos ser, eré Se você chegasse perto de mim Você não ia conseguir passar pela porta mesmo Ele tá tampando na porta Está de sujeira Tá com as asas do lado Mas como é que você subiu aí? Eu vou subir em lugar nenhum Cara Você tá usando muito nesse perfume Mas eu tô em dúvida do tu Rafa, véi Ah, cara, você nunca foi me achar Rafa, ele saiu do mapa E ele tá marcando ali que ele tá Uma privada, véi Tá, uma privada dentro de uma casa Ah, privada tem no banheiro No banheiro tem a... Tem o banheiro perto daquele negócio lá Pô, dos peixes Ô, Lucas, não foi um banheiro não Tá, tô brincando No chão Aí tem o peixe lá dentro Aí... Ô, Lucas, eu era agora Eu não sei se é esse, né Hum, Rafa, fala Eu simplesmente fui num lugar sujo Pra caramba Banheiro E acabei... E acabei caindo aqui nesse esgoto Banheiro Ué, mas você foi... Ué, mas... A casa é um lugar sujo agora? Se você não cuidar Pra casa, é É, eu tô morando no esgoto, olha aqui Acabei entrando num lugar meio... Assim, estranho Caraca, Lucas Você passou por cima da minha lâmina, cara Diversas vezes... Oxi Eu fiquei errado Deixa eu limpar um pouquinho isso aqui Eu vou limpar a minha casa logo Eu quero passar por cima da minha lâmina diversas vezes e... Vê se faz cortar, tá? Algazazunadas O que é isso aqui? Hahahaha Nossa, véi Hahahaha Cadê você? Nossa, véi Parece que eu tô de hack, mano Enquanto isso eu tô varrendo aqui minha casa nova E os caras lá Mano Alga azul 30 segundos, Lucas Eu não... Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Aí daqui pra cá Não deu Ah, aí eu tiro uma onda aqui Desiste Na minha vida Vai te ver Eu tô dançando aqui e o Lucas não vê Ai, ai, ai Ahhhhh Eu também, véi É, pior Eu só tô varrendo, né Então não faz tanto barulho Mas... Eu sabia que você tava ali em cima Eu sabia Não, nossa, não Você tava ali em cima, não tava? Talvez Eu tô nem pensado Cara, eu vou ser um bicho de 3 metros, véi Como é que tu não me vê ali, véi? Pula aqui